Olá, boa tarde. Eu sou o Quinto Fich. Sou natural de Argel. E venho para aqui para conhecer melhor esta cultura do trânsito. Psicadélica. Psicadélica. E lá é da risco. Psicadélica. Porque no fundo as pessoas falam, 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 mas não fazem nada. Falam, mas não fazem nada. E fiquei transformado em um cinzeiro. Mas pronto, estou feliz. Fiquei assim devido aos ácidos. Mas ao menos diverti-me dentro do frito. Já fui lá um peixe em colheções. Então, na minha primeira vinda à doa, decidi mandar-me uma roda com os amigos. Um pequeno pastor queria acalmar. E então, passando muitas horas, consegui perceber que tenho que querer chamar. E então, desde aqui estou em gol. Espero que tenha muito erro. Espero que esta tranquilidade. E se eu pudesse ter em gol. Boa. 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 Reparei quase meus olhos de troco Eu não falo de dor Eu não falo de dor E apenas um peixe Que não pode ser Lembra do inferno O que tu viste agradece Lembra do inferno 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 Lembra do inferno